Oi, meu nome é Melina, com muita alegria recebi esse convite da Livraria da Tarde para a gente ocupar esse espaço com pílulas de poesia. Recentemente estava escutando um podcast do Nexo Jornal sobre como começar a ler poesia. E uma das pessoas falou uma coisa muito interessante. No Brasil, muitas vezes o primeiro contato que a população tem com a poesia é através das grandes composições da nossa música. Então, resolvi usar esse espaço para a gente homenagear um gigante compositor e poeta da música brasileira, que é Milton Nascimento, trazendo uma música que está no álbum Minas, de 1975, chamada Ponta de Areia. Ponta de Areia, ponto final. Da Bahia a Minas, estrada natural. Que ligava Minas ao porto, ao mar. Caminho de ferro, mandaram arrancar. Velho maquinista com seu boné, lembra o povo alegre que vinha cortejar. Maria Fumaça não canta mais, para moças, flores, janelas e quintais. Na praça vazia, um grito, um ai. Casas esquecidas, viúvas nos portais. Escolhi essa música porque acredito que a gente vive um momento que é de luto, de tristeza, de desocupar uma série de coisas que não fazem mais sentido para a nossa vida e para a nossa vida em sociedade. Ao mesmo tempo que uma grande aposta na nossa afetividade e capacidade de construirmos um país aí, pensando o bem-estar de todos nós, brasileiros e brasileiras. Obrigado. Obrigado.